Então pessoal, vamos restaurar esse doente aqui ó, a pedido de uma cliente, vamos ver o que dá para fazer nele, ele tá bem judiado, tem até uma rachadurinha aqui ó, vamos começar lixando ele né, pode ter um auxílio de uma faquinha aí e uma lixinha, vamos restaurar ele e pintar, daí antes de vocês restaurar a peça, vocês tirem foto, viu, tirem foto da peça, vou botar o antes e depois, e para você saber a cor que tava também né, vamos lixar todo, parte que não sai, vocês rasquem, tá bem judiadinho do tempo, depende muito a tinta também né, tinta que se usa, bom é pegar os atinhos e depois passar um verniz, para a chuva não penetrar daí no bichinho né, as partes que estão com defeito, que estão mais altas vai sair tudo, estire tudo não, só se tiver alguma tinta assim que não tá bem certinha assim, que não tá caindo, daí lixo em cima, pode deixar um pouquinho, restauração dá um pouquinho de trabalho, se a tinta estiver caindo, melhor, dá para restaurar também quando tá com rachadura pessoal, assim tá peça bem rachada assim, dá para restaurar também, se tiver muito quebrado daí, se tiver que colocar um pedaço muito grande de cimento, dá e não dá, só Respira que é o despeito, por favor tá pegando atentoçu e às vezes fixo, O despeito, padrão, ney Namagã também, Renata Crystal, heidse conforme a gente não coloca e tarem toda a cuação, vou dar mais uma lixada aqui pessoal para o vídeo não ficar muito longo e daí eu volto para nós pintar depois e terminar os detalhes ali tá bom e aqui pessoal onde tem essas essas marquinhas do bichinho assim as partes assim ó vocês têm que dar uma raspadinha para tirar bem a tinta e certas partes assim ó vocês têm que dobrar a lixa ó para não perderem o relevo da peça nessas partezinhas aqui vocês lixam com a lixa dobrada para vocês não perdem o desenho partezinha assim ó tem que usar tem que vir com o auxíliozinho de uma faca dá trabalho porque tem que tirar toda a tinta para não perder o desenho vocês têm que ir bem nos cantinhos assim com raspando ó E aí aee e agora vai perdendo dozenho da pé e formato ó E aí E aí E eu uso a lixa d'água aqui pessoal, vou usar mais fininha e outra, e essa daqui é de madeira, essa aqui é a 125, e essa é a 180, depois de usar grossa vocês passem fininha, vai ter a Vamos lá. Vamos tirar tudo isso daqui e vamos pintar, então, né? Tem que tirar toda a tinta, pessoal. Não deixe tinta aí, porque depois vai ficar feia a pintura. Então, pessoal, aqui, ó, o que tinha que sair com a lixa, saiu. Ó, agora vamos pintar, ó. Algumas coisinhas ficam aqui, ó, mas tá bem lisinho, não tem problema nenhum. O que tinha que sair já saiu. Então, a parte da pintura agora. Vocês podem usar a tinta PVA se vocês quiserem, mas depois tem que vernizar. Tá só duas, três mãos de verniz, não dá problema nenhum. Então, ó, vamos começar a pintura, então. Um pincelzinho maior. Um pincelzinho maior. Um pincelzinho maior. Vamos lá. Um pincelzinho maior. Um pincelzinho maior. Vamos lá. 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 Vamos lá.